Oi você, tudo bem? Hoje eu vou começar a minha segunda semana de dieta. Se você ainda não assistiu o meu primeiro vídeo da minha primeira semana de dieta, vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards pra você acompanhar desde o começo essa minha saga da dieta. Mas fazendo um resumo, eu tô tentando perder 10 quilos até o Natal. Assiste lá o primeiro vídeo que você vai saber quantos quilos eu já consegui perder nessa primeira semana. E hoje eu tô iniciando a segunda semana de dieta. A minha meta essa semana é perder 3 quilos. A minha dieta tá baseada em comer de tudo o que eu quero, só que moderadamente. Vou fazer a poesagem aqui com vocês, né, do início dessa semana. E vou anotar ali na minha folhinha que eu estou anotando os meus pesos, tá bom? Então vamos começar. Já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal. Toda segunda, quarta e sexta às 19h tem vídeo novo aqui. E bora pro vídeo. Então pra iniciar a semana, 73 quilos e 75... na verdade é 73 quilos 750 gramas, né gente? É assim que se vê de verdade. Não vou mais ficar subindo duas vezes na balança, tá? Na verdade eu até vou subir, mas vou mostrar só uma vez pra não perdermos tempo pro vídeo ser mais objetivo, tá bom? Então eu já anotei aqui, né, o início dessa semana. Hoje é dia 30, segunda-feira, 73, 750. E bora tomar um café da manhã que eu já tô com fome, né gente? Bom gente, então como vocês já sabem, eu vou mostrando pra vocês tudo que eu como, os exercícios que eu faço, quanto eu estou perdendo dia após dia. Então agora eu vou mostrar pra vocês o meu café da manhã. Ó, é uma vitamina de banana que eu acabei de fazer. E cinco biscoitinhos de água e sal. É biscoito ou bolacha? Cinco biscoitos de água e sal com manteiga. E esse é o meu café da manhã. Hora do almoço. Meu almoço de hoje é arroz, feijão, um hambúrguer grelhado e ovo cozido. Dois ovos cozidos. Meu lanche da tarde é o resto da vitamina que sobrou do café. E cinco bolachinhas recheadas de chocolate. Gente, já é tarde da noite. Hoje eu não jantei, fiquei editando o vídeo o dia todo e cuidando dos meninos. Aí acabei ficando sem fome, acabei não parando pra comer. Aí agora já é tarde, deu uma fominha e ventei qualquer coisa aqui. Tô comendo banana com leite condensado. Bom dia, terça-feira. Hora da pesagem. 73,70. Bom, gente, como vocês viram, então, emagreci, mas bem pouquinho. Então vamos continuar no foco. Só que hoje vai ser um pouquinho difícil. Hoje é terça, né? Primeiro de dezembro. E é aniversário do Rafa. O Rafa tá fazendo 30 anos. E a gente vai sair pra comer fora. Numa churrascaria. Então vai ser difícil me controlar numa churrascaria, né, gente? Tô pagando, vou ficar fazendo miserinha? Não. Vou tentar me controlar, lógico. Não vou comer igual uma doida. Mas eu vou comer de tudo que estiver lá. Tanto é que eu não tomei café. Já são mais de 10 horas. Daqui a pouco a gente vai começar a se arrumar pra comer aí. Então a minha primeira refeição do dia vai ser lá. Tá bom? Então vou registrar pra vocês também o que eu for comendo lá. Gente, então como eu falei pra vocês, eu ia vir comer no rodízio, né? Aliás, na churrascaria. E esse é meu almoço de hoje. A entrada, né? Porque é lógico que eu vou comer mais carnes. Mas eu vou mostrando pra vocês. Ó, tem comida japonesa. Aqui tem siri, tem um pouquinho de batata, ovo. E esse é meu almoço. Gente, segunda rodada de comida japonesa. Gente, depois daqueles dois pratos de comida japonesa, eu já comi vários pedacinhos de carne, picanha, várias carnes que passaram por aqui. E agora eu tô comendo um pedacinho de pão de alho. Gente, já estamos indo embora. Como vocês viram lá, eu comi aqueles três pães de alho. E comi, acho que mais uns dois pedacinhos de carne só. E só. Agora eu não sei que horas eu vou comer porque eu tô muito cheia. Então, eu vou registrar pra vocês o horário certinho e a próxima refeição. Gente, a minha última refeição do dia, no caso, tá sendo coxinha. Falei pra vocês que eu tava super cheia. E realmente eu ainda tô. Mas o Rafa comprou umas coxinhas aqui. Eu vou comer, acho que duas só. E tá bom. Só pra finalizar o dia mesmo, tá bom? Então, até amanhã. Bom dia, gente. Quarta-feira, hora da pesagem. Bom, como vocês viram aí, comer fora tem as suas consequências, né? Comer um pouquinho a mais. Já dei uma engordadinha aí, de ontem pra hoje. Por isso, eu vou mudar a minha estratégia de emagrecimento dessa semana. Eu vou tentar fazer um jejum intermitente. Eu já emagreci seis quilos fazendo jejum, há uns dois meses atrás. E esse jejum que eu faço, funciona assim. Eu como a partir do meio-dia e paro de comer às oito da noite. Faço um jejum de dezesseis horas. E dentro desse horário, entre o meio-dia e as oito, eu posso fazer quatro refeições. Claro que leves, né? Moderadamente. E é assim, então, que eu vou fazer novamente. E essa semana eu preciso perder três quilos, né? E eu regredi um pouquinho. Então, vamos mudar de estratégia. E também porque domingo, eu sei que eu também vou comer um pouquinho a mais. Porque domingo vai ter churrasco aqui em casa, ainda comemorando o aniversário do Rafa. E do Dereck, que passou e a gente não comemorou. Então, como eu sei que vai ter uma comemoraçãozinha, vai ter coisinhas a mais pra comer. Então, eu preciso pegar um pouquinho mais firme, né? Me sacrificar um pouquinho mais. Então, como vocês já sabem, eu não vou tomar café essa semana. Vou comer só a partir do almoço, tá bom? Então, até já. Gente, tô indo aqui no mercado. Que vocês já sabem que são dez minutos pra ir, dez pra voltar. Então, já tô fazendo vinte minutinhos de caminhada. Só que mais tarde, eu ainda vou fazer aquele exercício que eu sempre faço, tá? Meu almoço de hoje. Arroz, feijão, carne de panela com batata, saladinha de alface, tomate e cenoura. De sobremesa, eu vou comer metade dessa barrinha de chocolate. Meu lanche da tarde. Um pouquinho de sucrilhos com leite. Agora, eu vou comer uma pipoquinha. Possivelmente, essa vai ser a minha última refeição. Porque, gente, eu tô... não sei, eu tô cheia. Eu comi poucas coisas, mas eu tô super cheia. Então, provavelmente, eu não vou jantar. Mas, caso eu jante, eu mostro pra vocês. Agora, eu vou comer uma pipoquinha. Bom dia, gente. Quinta-feira, onde eu até esqueci de finalizar o dia. Depois da pipoca, eu não comi mais nada mesmo. Não jantei, nem fiquei com fome. Meu dia fechou na refeição da pipoca. E hoje, vamos pra pesagem, então. 63, ou... 73 e 65. Então, vocês já sabem, eu tô de jejum. Só como a partir do horário do almoço. A partir do meio-dia. Esse é meu almoço de hoje. Arroz, feijão, um franguinho engrelhado. Salada de alface com pepino e cenoura. Gente, meu lanche da tarde de hoje é sorvete de ninho trufado. Que eu adoro. E geralmente eu como... Eu como, eu tomo, né? Não sei como fala. Dois copos desse de sorvete. Então, é isso que eu vou tomar hoje também. Um e dois. Um. Mais uma vez. Dois. 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 Exícaras, né? Daquele de sorvete. O velho que ligando o ventilador sozinho. E já são mais de oito horas da noite, né? Já passou o meu horário de comer. Porque eu tô comendo só até as oito. E eu não tô com um pingo de fome, gente. Juro, não tá me dando fome. Vocês tão vendo aí que eu tô comendo poucas coisas. E eu tô ficando, tipo, satisfeita. Tô ficando sem fome. Então, minha última refeição foi o sorvete. Na verdade, eu só fiz duas refeições. O almoço e o sorvete. E eu só vou comer amanhã, porque eu tô sem fome. Então, é isso. Até amanhã. Bom dia, gente. Sexta-feira. 73 e 15. Gente, quebrei meu jejum às 11 horas da manhã. Porque eu saí cedo pra resolver algumas coisas. Aí, passei na casa da minha mãe. E tinha salgado lá pra comer. Aí, eu comi um enroladinho de salsicha pequenininho, desse tamanho. E um copo de refrigerante. Já eram 11 horas. Depois, a gente ainda saiu mais um pouco pra resolver outras coisas. Aí, eu comi um salgadinho torcida no carro. Na verdade, só um pouquinho do que tinha no pacote. Só um restinho. E agora, eu acabei de chegar em casa. Tomei o resto do sorvete também, que tava lá na geladeira desde ontem. Não deu nem meio copo daquele que eu tomei de ontem. Então, comi algumas besteirinhas já. Não vou almoçar, porque eu tô sem fome. Não tô com vontade de comer comida. Hoje é sexta, eu tô com vontade de comer besteiras. Mas vamos dizer que minha primeira refeição foram essas coisinhas, tá? Então, foi isso que eu comi até agora. Gente, meu lanche da tarde de hoje é Doritos. Aqui tem um pacote, mas eu acho que eu não vou comer tudo. E um copo de coca. Fim do dia. Passando só pra documentar mesmo o que eu comi depois do Doritos. Acabei comendo o pacote inteiro mesmo de Doritos. E depois eu comi uma barra de chocolate. E só. Aí agora a noite eu tomei três cervejinhas, né? Porque eu tô faxinando aqui a casa. Porque domingo tem churrasco, hoje é sexta. Então, eu tô aqui na faxina, né? Pra dar uma geral aqui na casa. Esse é meu exercício de hoje. A faxina, porque cansa, viu? E eu não fiz nenhum exercício daqueles que eu faço diariamente. Então, por hoje é isso. Eu vou finalizar a faxina lá no quintal agora. E não vou comer mais nada. Não tô com fome. O máximo que eu vou fazer é beber uma água. Tomar um banho e dormir. Então, até amanhã. Sábado. 72,90. Gente, já são quase quatro horas da tarde. Na verdade, acho que já passou de quatro horas. E essa é minha primeira refeição do dia, de fato, assim. Um pouquinho de macarrão. Porque eu fiquei o dia inteiro na correria. Fui fazer minha unha. Depois a gente foi no mercado. Por conta do churrasco que vai ter amanhã. Aí eu só comi uma bolachinha de chocolate. Recheado, né? E um pedacinho de uma barra de chocolate que eu tinha ali. Então, macarrão é, de fato, a minha primeira refeição. Já são quatro horas da tarde, tá? Hora do exercício de hoje. Hoje eu tenho companhia. Tavam pedindo pra fazer exercício. Então, vamos fazer. Passando só pra finalizar as refeições que eu fiz hoje mesmo. Comi aquele macarrão. Fiz meu exercício logo depois. E depois a minha sogra tava por aqui preparando os docinhos pra festa de amanhã. E eu comi um pouquinho de brigadeiro. Mas foi pouca coisa, tá? Não foi muita coisa. Então, no resumo de hoje. Eu comi algumas besteirinhas e macarrão. E eu vou já aproveitar pra responder uma pergunta. Que fizeram no vídeo anterior da dieta. Sobre quantos litros de água eu tô tomando por dia. Eu tô tentando tomar dois litros, tá? Eu tenho uma garrafinha aqui de 500ml. Então, quatro garrafinhas eu vou dar dois litros. E eu tô calculando, eu tô tomando isso por dia ou até mais. Então, eu acho que é uma média boa aí de ingestão de água também. Porque ajuda a desinchar, né, gente? Não é só alimentação. É água, exercício. Tudo ajuda. Tem que pegar o outro aqui no colo. Senão ele não deixa eu falar. Mas vocês viram aí que apesar de eu estar fazendo jejum essa semana. As minhas refeições ainda estão um pouco bagunçadas. O certo era eu fazer quatro refeições a cada duas horas e meia. Refeições leves, saudáveis. Mas infelizmente, devido à correria do dia a dia, eu não tô conseguindo fazer as refeições certinhas, né? Mas tudo bem, a gente vai tentando. O importante é sempre tentar. Então, vamos para amanhã, o último dia da semana. Depois segunda, eu só vou pegar a pesagem pra ver quantos quilos eu perdi mesmo. Então, até amanhã. Domingo. R$ 72,70. Gente, como vocês sabem, tá tendo almoço, né, churrasco aqui em casa. Então, eu vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje. E é esse aqui, um prato bem servidinho. Coloquei bastante pra eu comer só uma vez já. Que depois ainda tem mais coisinhas pra comer. Gente, segundona, hora do resultado. Bom, gente. Ontem na festa, como vocês viram, eu comei aqueles dois pratos de comida. Mas depois eu fiquei comendo carne o tempo inteiro. Comi bolo, comi doce. Usei e abusei ontem. Então, vocês viram aí o resultado. Eu praticamente não emagreci essa semana. Emagreci, né, um quilo. Mas só ontem eu consegui recuperar o que eu perdi. Mas não vamos desistir, vamos continuar. Pro Natal ainda faltam mais duas semanas. Já perdi dois quilos. Então, faltam oito. Vou ter que perder quatro por semana. Mas eu vou correr atrás desse prejuízo, tá? Então, continuem acompanhando, tá bom? Vou continuar fazendo o jejum. E vou tentar comer certinho. Porque essa semana eu fiz o jejum. Só que vocês viram aí que eu continuei comendo errado. Comia quando dava. Comia qualquer coisinha, qualquer besteira. Então, não adianta fazer o jejum se não continuar comendo certo. Então, eu vou tentar comer certinho essa semana. Pra poder ver se a dieta dá uma engrenada. Pra poder ver se eu consigo perder esses quilos. Até o Natal. E é isso. Já deixa seu like aí embaixo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Pra não perder os próximos vídeos. Te vejo no próximo. Um beijo.